Eu tinha terminado o doutorado, de fato, eu terminei o meu doutorado em agosto de 2017. E aí eu passei um tempo meio refletindo o que é que eu queria, para onde é que eu ia, o que é que eu ia fazer. E eu achava, na verdade, que ia demorar muito tempo para abrir algum tipo de concurso que fosse minimamente interessante para mim. Só que no final de 2017, abriram concursos na UFRN, que era para a área de teoria das imagens, fotografia, edição e montagem. E aí, primeiro eu pensei, uau, são áreas bem amplas, ao mesmo tempo eu domino bem todas essas áreas. Inclusive porque, em teoria das imagens especificamente, eu já tinha sido professor em uma faculdade particular, lá em Recife, durante três anos. E aí eu pensei assim, não dá para esperar, é esse o concurso. E aí eu me inscrevi, comecei a estudar e ainda não conhecia, eu tinha vindo de Natal uma vez. Eu pensei, não, é a minha chance, porque não vai aparecer outra vaga dessa. E aí chegando na UFRN, assim, eu fiquei bem encantado, assim, porque em termos de estrutura, pelo menos a área de comunicação, ela é muito superior ao FPE. Ela tem um prédio, assim, só da parte de comunicação, né? Aí todas as salas são bem equipadas, eu acho. Claro que tem muitos desafios ainda para serem superados lá, mas assim, a primeira impressão, durante o concurso mesmo, já foi das melhores, assim, sabe? E de todo o processo depois de chegar, já vim morar aqui, né? Porque eu já vim, assim, já vim demais lá e cuia, né? Foi uma coisa meio de eu cheguei e pensei, eu quero trabalhar aqui, assim, de verdade. E para mim a universidade, de maneira geral, é esse espaço, né? Esse espaço de conhecer pessoas, de trocar experiências, trocar conhecimentos, organizar coisas também dentro desse espaço, assim, no sentido de essa questão da programação que eu falei, da curadoria, que me interessa muito. Eu acho que aqui talvez tenha um impacto até maior, porque há uma lacuna em termos de exibição cinematográfica na cidade de Natal, né? Daí eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido é sempre bem-vinda, até no sentido mesmo de a gente não precisar, talvez, também viajar para assistir alguns filmes, né? A gente conseguir assisti-los aqui mesmo. A gente conseguir assisti-los aqui mesmo.